Ventoso 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 Perguntas 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 Dedo 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 Seguro 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 Ligas 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 Outono 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 Escolher 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 Leite 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 Embush 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 Ambos Ambos Chantar 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 Ventoso 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 Perguntas 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 Dedo Dedo Seguro 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 Ligas 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 Outono 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 Escolher 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 Leite 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 Ambos 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 Chantar Chantar Vasu 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 Venia 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 Pate 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 Elogio 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 Responda 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 Professor 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 Descansar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Jovem 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 Pato 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 Vasu Vasu Venia Venia Pato Pare Elogio Elogio Responda Responda Professor 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 Descansar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Jovem 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 Pato 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 Grosso 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 Ódio Ódio Depois de Depois de Depois de Depois de Assar 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 Bicicleta 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 Sonho 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 Aluna 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 Camisa 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 Vejo 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 Grosso 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 Ódio Ódio Depois de Depois de Depois de Depois de Assar 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 Bicicleta Bicicleta Sonho 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 Camisa Camisa Vejo 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 Cadeira 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 Virar, 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 nariz, 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 rir. Virar, 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 virar. Virica, virifica, vira, vira! Verifica Forte Com fome Com fome Gravata 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 Geleia 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 Cadeira Cadeira Preencher Preencher Virar Virar Nariz Nariz Rir Rir Verifica Verifica Forte Forte Com fome Com fome Gravata Gravata Geleia Geleia Conjunto 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 Que cedo Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Compreendo 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 Preto 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 Lindo 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 Faca 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 Sempre 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 Trabalho 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 Vermelho 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 Toque 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 Conjunto Conjunto Café da manhã Café da manhã Compreendo Compreendo Preto Preto Lindo Lindo Faca Faca Sempre Sempre Trabalho Trabalho Vermelho Vermelho Toque 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 Dizer 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 Dirigir 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 Somente 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 Ler 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 Cão 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 Livro 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 Comprar 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 Tigre 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 Faz, 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 dizer, dizer, dirigir, dirigir, somente. Somente, ler, ler, cão, cão, livro, 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 comprar, comprar, tigre, tigre, rico, rico, faz, 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 país, 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 chão, 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 quiloso, 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 aguarda, 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 aguarda. Empurrate, 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 empurrate. Pais, 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 fraco, fraco, fraco. 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 Frango. 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 Inicio. 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 Dança. 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 País. País. Chão. Chão. Quiloroso. Quiloroso. Aguarde. Aguarde. En nosotros. Empurru alles. Empurrar. Empurrar. Peas. Peas. Emunciez. Peas. 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 Frango Início Início Dança Dança Vender 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 Puxar 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 Nadar 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 Calça 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 Feliz 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 Bonita Bonita Azidar 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 Velho 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 Chapéu 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 Muito 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 Vender 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 Puxar 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 Nadar 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 Calça 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 Bonita Azidar Azidar Velho Velho Chapéu Chapéu Muito Muito Frumiga 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 Conversa 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 Pogás 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 Atrás 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 Passar 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 Comer 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 Choro 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 Doente 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 Legal 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 Chegar 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 Formiga Formiga Conversa Conversa Pogás Pogar Atrás Atrás Passar Passar Comer Comer Choro Choro Doente Doente Legal Legal Chegar Chegar Juntos 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 Segue 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 Convite 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 Aprender 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 Urso 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 Gostar 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 Almoço 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 Dormir 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 Estude 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 Pai 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 Juntos Juntos Segue 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 Convite Convite Aprender Aprender Urso 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 Gostar 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 Almoço Almoço Dormir 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 Estude 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 Pai Pai Cor 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 Dar 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 Bob 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 Pobre Começar 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Porco 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 Manter 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 Escova 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 Onze 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 Terminar Terminar Cor 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 Da Da Pobre 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 Começar 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 Com sede Com sede Com sede Porco Porco Core Manter Onze Um Nozent Deja Temagine Terminar Teão 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 Sobrinho 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 Rompas 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 Colocar 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 Cozinha 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 Exposição 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 Abrir 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 Perna 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 Pintura 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 Doces 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 Peão Peão Sobrinho Rompas Rompas Colocar Colocar Cozinha Cozinha Exposição Exposição Abrir Abrir Perna Pintura 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 Doces Doces Filho 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 Apagador 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 Sanduíche 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 CURTAR FRITAR 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 VER 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 PREOCUPACÃO 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 ANEL 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 Filho Filho Apagador Apagador Sanduíche Sanduíche Sentindo-me Sentindo-me Longo Longo Cortar Fritar 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 Ver Ver Preocupação Preocupação Anel Anel Pergar 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 Experimentares Experimentar 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 Conhecer 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 Bebida 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 Fora 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 Dentista 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 Bastante 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 Ponto, 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 pensar, 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 baixa, 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 pagar, pagar, experimentar, 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 conhecer, conhecer, beber, beber, fora, fora, dentista, dentista, bastante, bastante, ponto, ponto, pensar, 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 baixa, baixa, seco, 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 amarbo, 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 lápis, 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 voa, 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 Boa Castanho 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 Policial 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 Açúcar 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 Serpente 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 Futebol 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 Desculpa 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 Seco Seco Amarbo Amarbo Lápis Lápis Boa Boa Castanho Castanho Policial Policial Açúcar Açúcar Serpente 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 Futebol Futebol Desculpa Desculpa Cavalo 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 Leva 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 Entsch 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 Vezibol 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 Mau 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 Relógio 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 Mudança 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 Sala de Aula 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 Verde 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Cavalo Leva Leva Antes Antes Vésibol Vésibol Mau 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 Relógio 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 Mudança Mudança Sala de aula Sala de aula Sala de aula Verde Verde Para trás Para trás Mesa 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 Tesouras 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 Corpo 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 Família 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 Sentar 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 Quando 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 Peito 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 Amiga 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 Amor 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 Interruptor 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 Mesa Mesa Tesouras Tesouras Corpo Corpo Família Família Sentar Sentar Quando Quando Peito Peito Amiga Amiga Amor Amor Interruptor Interruptor Pequeno 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 Porta 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 Reposa 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 Enfermeira 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 Trabalhos 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 Sozinho 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 Rápido 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 Caro 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 Contar 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 P Pe 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 Pequeno Pequeno Porta 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 Reposa 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 Enfermeira Enfermeira Treballagem Retira Trabalhos Treballos Treballos Trabalhos Sozinho Treballos Sozinho Rápido Sozinho Rápido Rápido atico caro caro contar contar pé pé rocha 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 fácil 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 novamente novamenteovemente novamente 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 ótimo 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 cantar 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 eu vou eu vou eu vou por aí por aí por aí tio 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 usar 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 saltar 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 rocha rocha fácil fácil novamente novamente ótimo ótimo cantar 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 eu vou eu vou por aí por aí tio 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 usar usar saltar 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 encontrar 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 flor 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 Pulgar 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 Vê-je tem Vê-je tem Vê-je tem Vê-je tem Darf 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 Cor 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 Arregua 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 Desenhar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Morrer 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 Encontrar 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 Flor 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 Polgar PULGAR PULGAR VESTEM VESTEM GARFO GARFO CORRE RÉGUA RÉGUA DESENHAR DESENHAR COM LICENÇA COM LICENÇA MORRER MORRER QUENTE 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 CADERNO 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 VELOZES 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 BOLSA Bolsa Cotovelo 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 Pão 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 Coelho 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 Frio 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 Volta 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 Mosca 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 Quente Quente Caderno Caderno Velozes Velozes Bolsa Bolsa Cotovelo 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 Frio Volta Volta Mosca Mosca Rã 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 Vumvairu Vai 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 Quer 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 Tocar 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 Placa 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 Claca O Costeleta 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 Finum 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 Veja 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 Ferver 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 Ram Ram Bombeiro Bombeiro Vai 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 Quer Quer Tocar Toca Placa 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 Costeleta 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 Fino 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 Veja 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 Ferver 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 Falar 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 Agora 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 State Estamos Cerma Agua Água, 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 óleo, 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 óleo. Viver, 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 vegetal, 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 vegetal. Lento, lento, lento. Lento, sicar de pé, sicar de pé, sicar de pé. Ficar de pé. Filha, 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 filha. Falar, falar. Falar. Agora. Agora. Estômago. Estômago. Água. Água. Olho. Olho. Viver. Viver. Vegetal. 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 Lento. 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 Ficar de pé. 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 Cheio, 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 cheio. Ovun, 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 ovun. Ilfant, ilfant, ilfant. Ensinar, 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 ensinar. Chuteiras, chuteiras, chuteiras. Avô, avô, avô. Sentir, sentir. 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 Serto. Serto. Certo. Serto. Serto. Presente Médico Médico Cheio Cheio Houve um Houve um Elefante Elefante Ensinar Ensinar Chuteiras Chuteiras Avô Avô Sentir Sentir Certo Certo Presente Presente Faço 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 Gato 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 Sujo Sujo Barato 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 Molhado 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 Lavar 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 esperar 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 tenis 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 bother 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 joelho 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 faço faço gato gato sujo sujo barato barato molhado molhado lavar lavar esperar esperar tênis 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 bode 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 joelho joelho difícil 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 pedir Pedir apostado Conhecer Triste Pimenta Pimenta Obrigado 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 Lição 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 Sobrinha 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 Caminhar 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 Tia 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 Pedir Empostado Conhecer 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 acceso Tia 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 Talvez Vida do pé Vida do pé Vida do pé Precisar 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 Boca 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 Tia 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 Pegue 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 Cozinhar 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 Socorro 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 Através 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 Arroz, 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 tal vez, tal vez. Dedo do pé, dedo do pé. Precisar, precisar, boca, boca, ter, ter, pegue, cozinhar, cozinhar, socorro, socorro, Através, através, arroz, arroz, mandar, 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 Crescer, 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 Cinzento, 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 comida, 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 Comida Mão 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 Escrever 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 Perto 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 Feio 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 Mandar Crescer 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 Cinzento Cinzento Comida Comida Mão 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 Escrever Escrever Perto 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 Ausente 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 Mate 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 Feio 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 Nunca 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 Dades Dades Amarelo 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 Carne 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 vaca 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 batata 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 azu 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 fico 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 Alto Alto Pescoço 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 Nunca Vades Vades Amarelo Amarelo Carne Carne Vaca Vaca Batata Batata Azul Azul Fique Fique Alto Alto Pescoço Pescoço Visita 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 Clima 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 Bravo 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 Saia 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 Sorriso Sorriso Mãe 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 Vint Vint Golp 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 Doce 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 Apreciar 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 Visita Clima Clima Bravo Bravo Saia Saia Sorriso Sorriso Mãe Mãe Dente Dente Golpe Golpe Doce Doce Apreciar Apreciar Contagem 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 Transportar 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 Orelha 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 Rato 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 Braço Senhorita 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 Crote Gritar Esperança 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 Contagem Contagem Transportar Transportar Pausa Pausa Orelha Orelha Por Por Rato Rato Braço Braço Senhorita Senhorita Gritar Gritar Esperança Esperança Cedo 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 Mudir 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 Ombro 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 Coimbi De volta De volta De volta De volta De volta De volta Cachorro 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 Nublado 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 Osso 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 Sogavo 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 Joquita 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 Cedo Cedo Mover Mover Ombro Ombro Grande Grande De volta De volta Cachorro 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 Nublado Nublado Osso Osso Obrigado.